Ó, acabamos de chegar aqui aonde está acontecendo o lançamento do enredo do Império da Tijuca para 2024 que vai falar sobre Elias da Maracá, né? Isso, cirandeira aí, contando a história dela na Avenida Enredo, desenvolvido aí pelo Júnior Pernambucano que segue a escola para o segundo ano. Pois é, ó, então antes de tudo eu já quero que você se inscreva aqui no canal, que a gente daqui a pouquinho vai chegar a 80 mil inscritos, então contamos com a ajuda de vocês. E depois de se inscrever ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Lia, me fala como é que é essa emoção de ser homenageada, ainda mais que você vai ser homenageada em São Paulo, mas aqui também pelo Império da Tijuca no Rio de Janeiro. Meu pilhinho para mim é mil, ser homenageada por duas escolas de peso. Menino não é brinquedo não, hein, neguinha? Queria ser artista, já sou. E vai comemorar aniversário na Avenida, né? É, 80 anos. E como é que vai ser ver essa sua história toda passando lá, hein? Mas, meu bichinho, Deus sabe como é o passado, como é o presente. Eu estou com Deus e não abro. E você deu alguma exigência para lá para o Júnior, alguma coisa que tinha que ter no enredo ou não? Ou deixa comigo. É? Fica quieto. Fica quieto, surpresa, né? É, fica quieto. Fica quieto. Obrigado, Lia, prazer conversar com você. Gente, eu encontrei agora aqui o Júnior Pernambucano, carnavalista aqui do Império da Tijuca. Mais um ano aqui na escola, Júnior agora homenageando a dona Lia, cirandeira aí, que canta pelo Brasil. E eu queria te começar te perguntando, como que foi esse processo de construção aí do enredo? É, eu nasci no reduto da ciranda, né? A zona da mata pernambucana, ela é o ninho, né? De todo o início da ciranda no Brasil. E a Lia é de lá, eu sou de lá, né? Minha infância. Então, eu, desde criança, eu fui vendo as cirandas, acompanhando a Lia. Então, isso foi crescendo com o tempo, esse desejo, essa vontade, né? De realizar esse enredo. Vou tentar tirar um spoilerzinho seu aí. Dona Lia veio, mas vocês já bateram um papo? Ela já falou, quero que tenha isso, quero que não tenha aquilo? Ela já deu algum toque ali do que ela quer que tenha? Já, a gente teve várias reuniões, né? O vídeo, e ela passou todas as informações que ela queria. E ela deixou muito livre, né? Pra poder desenvolver o que eu quisesse. E aí, por eu ter essa influência, né? Na terra, na região. Aí, facilita um pouco, né? Desenvolver. E já que você tá falando dessa influência, como que é fazer o enredo, já que você tava lá, né? Você nasceu lá, igual você tá falando. Tem um toque diferente? Tem um toque especial? Total, né? É outra história, né? A gente recorda, né? Todo setor que eu tô montando agora, a gente vai recordando. Tudo que ela veio me pedindo, eu já conheço, eu sei como é que funciona. De que forma que é feito, tudo. Então, a homenagem fica muito mais fácil. E é a minha primeira homenagem em vida, né? De uma pessoa, né? Que eu vou fazer na avenida. É diferente. Porque a gente faz aquilo, mostra, né? E fala, gostou. É diferente de fazer quando não é em vida. Mas, no caso dela, é muito interessante. E tá sendo muito prazeroso. Tá dando pra desenvolver bem a história. Tá ficando bem leve, bem suave, como ela pediu. E eu tô muito feliz. A gente tá indo embora agora aqui do Tijuca Tênis Clube. É, pois é. Porque a gente veio aqui pra poder conversar um pouquinho com o Júnior Pernambucano, né? Pra saber mais do enredo. Vocês ficaram sabendo. Quero saber a opinião de vocês aí também, o que vocês acharam. E também, falando com o Lia de Tamaracá, a homenagemada, né? Fofíssima, gente! Maravilhosa! Então, escreve aqui o que vocês acharam. Não esquece também de curtir esse vídeo. E compartilha, hein? Compartilha com todo mundo. Joga nos grupos. Eu quero todo mundo aí também, por dentro do enredo e comentando o que achou. É isso aí. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.